E aí amigos do canal, estamos de volta aqui em mais um vídeo Ainda o que? No confinamento, né? Não tem pra onde ir, não tem pra onde sair É uma barreira invisível, então a gente fica por aqui fazendo vídeo pra você E olha só, são mais de dois meses falando do que? De corona, confinamento, isolamento, covid, quarentena, cloroquina, tubaína Álcool em gel, gel em álcool, água e sabão, água e álcool E máscara, e máscara, e máscara, e máscara Você sabe muito bem, né? Que as máscaras de proteção são para proteger nossas vias respiratórias, né? Proteger a boca, o nariz e com elas evitar de entrar partículas E principalmente o quê? Coronavirus! Tudo isso pra impedir que esse tal vírus aí não passe por essa máscara Pra entrar no nosso sistema respiratório, nossas vias respiratórias E causar danos à saúde e causar até coisas piores Mas antes de a gente continuar nesse assunto, quero que você se inscreva aqui no canal Porque é muito importante que você se inscreva e não perca o que eu ando postando aqui nesse canal Passa Hora E deixa um like também nesse vídeo, né? Lembrando também de ativar o sininho Porque se você não ativar o sininho, a campainha Você não vai receber as notificações quando o vídeo novo é postado por aqui Então ative o sininho E olha só, por mais que passe na TV, fale no rádio, internet De como agir, de como usar máscara Tem gente que usa de forma errada, cara Você acredita? São dois meses, né? Ou mais do que isso E a galera ainda não usa de forma adequada Isso quando usa, né? Porque às vezes a gente sai na rua e encontra a galera assim, ó Livre, leve e solto Como se estivesse nos anos 2019 Que foi ano passado, né? Nem parece E olha, não me veio com máscara de super-herói Que não vai te trazer poder Que vai combater o tal vírus, né? Porque esse vírus combate qualquer um O vírus fez parar o mundo Você acha que não vai parar você vestido de herói? É, tem gente que consegue usar máscara de herói Achando que tá salvo E não Não adianta vir de Batman Nem de PGMX Menos, né? Eu acho Embora esse cara tenha muito dinheiro assim como o Batman Também não vai resolver nada não, viu? É, assim talvez, hein? Quem sabe? Mas tem buraco aqui Não dá Assim, pode, Arnaldo? Zorro? Ou... Incríveis? Ou Robin? Como que ficou melhor? Nenhum, né? Tá O vírus vai gostar dos três É Também não Também não Também não Também não Não Também não Também não E agora? Também não Nem Junção de herói E também não adianta você ter a máscara correta E colocar de modo errado, gente Como eu falei anteriormente Tem uma galera que coloca de uma forma Que a gente fica Que vira meme na internet, né? Então tem gente que vai lá colher a máscara É muito fácil colocar a máscara, eu acho, né? Você pega assim E colocou Já era Mas tem gente que coloca de forma Indevida Já vi gente usando assim Talvez você também tenha visto, né? Deixando o nariz pra fora Ou seja, é como você colocar a cueca E proteger o saco Então a mulher Colocar sutiã e deixar As tetas de fora Como tem gente que já utilizou assim, ó Cobrindo a testa Proteger a testa, né? Não sei o que é Pra evitar febre O que que é? Não sei De repente quer esconder a careca O chifre E assim, já viu? Já viu? Aqui, ó Cobrindo aqui assim, ó Vai proteger a garganta, né? Vamos proteger a garganta Que aí, ó A garganta vai ficar tinindo o ano inteiro, né? E você cai E por último tem essa galera Que usa aqui em cima, né? Como boné Gente, isso não é boné Isso não é chapéu Você quer o quê? Que não venha piolho Ou que não saia piolho da sua cabeça, né? Porque não faz sentido Você tá com a máscara E colocar aqui Caramba Tem outro modelo também Que é esse aqui de amarrar Se você não gosta de ficar Colocando nas orelhas Pra não ficar puxando a orelha Que fica daquele jeitinho bonito, né? Essas máscaras assim de amarrar, ó E deve ser bem fácil de colocar Vamos lá Então eu vou colocar aqui pra gente ver A gente pega esse aqui Coloca aqui Assim, peraí Amarra aqui Pra trás Faça o laço Só tá um pouquinho assim Isso agora Agora a gente puxa aqui assim, ó Puxa aqui Puxa aqui Lá pra trás também, ó É bom que assim você não pega orelha, entendeu? Peraí que eu só preciso achar aqui, ó Ai, cacete Peraí que eu já tô babando aqui Peraí que vai dar certo Vamos lá Aqui, ó Puxa Falaram que era fácil Puxa aqui, ó Assim, ó Caramba Nossa, o de cima foi tão fácil Cadê o fio aqui? Aqui, ó Foge não, cara Você puxa Por que ele foge, hein? Hum Eu amarrei ou não? Agora vai Questão de honra agora Pega esse aqui Coloca aqui pra trás Pega esse aqui E coloca aqui pra trás Eu encontrei as duas mãos aqui, ó Encontrei, tá bom? Tutorial de colocar máscara de amarrar Aí você vai lá E dá a volta Ai, consegui, ó Dei a volta Não sei se dá pra ver atrás Porque eu não tô nem me vendo Aí pra você não ficar que nem certas pessoas Você abaixa um pouquinho Abaixa Por que não abaixa Tá vendo? De boa Bom, eu prefiro ficar orelhudo mesmo, né? Então a gente coloca essa aqui Vem, ó Bom, você viu aqui que eu mostrei uma máscara de amarrar Tem essa máscara de elástico Tem vários modelos também Que eu vou falar pra você aqui O que é mito O que é verdade O que que é? Eu tô com a máscara no lugar errado Mas isso é só pra gravar É pra esconder a barba Não? Tira Pois bem, então vamos então falar de mitos e verdades Sobre máscaras de proteção Para que você possa se cuidar melhor Andei pesquisando algumas coisas Dentre elas Essas Pergunta, né? Máscaras cirúrgicas podem ser reutilizadas Desde que não estejam visivelmente sujas? É mito ou verdade? As máscaras cirúrgicas que são vendidas em farmácias são descartáveis Portanto, após o seu uso, devem ser jogadas no lixo Então preste atenção Cuidado para não usar máscaras cirúrgicas já utilizadas para a sua maior proteção, claro Tem mais Máscaras caseiras podem ser utilizadas pela população para se proteger da covid-19? É mito ou verdade? É verdade O uso de máscaras caseiras pela população para a prevenção da covid-19 foi recomendado pelo Ministério da Saúde Tá aí, se recomendou, né? Se bem que no Ministério da Saúde tá babalunça, né? Mas isso aí é fato, é sério E a próxima é essa aqui Máscaras de tecido podem ser lavadas com água sanitária para garantir a desinfecção? É verdade A máscara de tecido pode ser lavada e para sua higienização recomenda-se a lavagem com água sanitária Deixando de molho por cerca de 30 minutos E por fim, máscaras caseiras podem ser usadas por profissionais de saúde? E aí, e aí? As máscaras caseiras são recomendadas para uso da população em geral Profissionais da área de saúde necessitam de máscaras específicas Como as máscaras cirúrgicas e aquelas conhecidas como PFF ou N95 E óbvio, né galera? Lembrando que você não deve compartilhar nem emprestar a sua máscara para ninguém Nem pegar emprestado, né? É uso totalmente pessoal para sua própria segurança e higiene Não adianta você pegar uma máscara que possivelmente possa estar contaminada Você vai lá, coloca e pega, né? Cavalo Além de colocar as máscaras também, ó, ó, ó Já passou álcool na mão? Opa, álcool gel na mão? Piada de tizão aí, né? E você, tá com máscara? Tá sem máscara? Acabou? Não sabe onde achar? Eu vou deixar uma dica bem legal aqui na descrição do vídeo Que você pode comprar máscara de qualidade, de marca No site que é tranquilo, no site de confiança que é a Amazon Então vai na descrição aqui do vídeo Que tem um link que leva diretamente para o site da Amazon E também para as máscaras de proteção das vias respiratórias É aquela coisa de sempre, né? Você gostou desse vídeo? Gostou das dicas? Gostou das brincadeiras? Então mande para os seus amigos Compartilhe, mande no WhatsApp Pega o link desse vídeo Posta no Facebook Posta em qualquer lugar que você possa compartilhar E mandar para os seus amigos e contatos, tá bom? Isso ajuda muito Deixando também o seu like aqui no vídeo Comenta aí que tipo de máscara que você usa Ou então se você tem dificuldade Onde você compra Se você usa alguma máscara diferente, né? Com desenho, com estampa Qual que é a sua estampa Então comenta aqui no vídeo para eu saber Como que você está passando esse isolamento E quando você vai para a rua Como que você se protege Para a gente ficar sabendo e trocar essa ideia Então mais uma vez Inscreva-se aqui no canal Ative o sininho E proteja-se, tá bom? Até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.